Pedro e equipe, estamos aqui fazendo esse esgotamento desse esgoto aqui é um esgoto, uma caixa de esgoto um metro e meio de fundura e tá aqui o motorzinho hoje nós pegamos essa bombinha ontem e estamos hoje tentando resolver essa situação o ajudante não quer usar a bota, não quer usar nada a luva tá ali a luva tá ali não quer usar não, ele disse que ele é aqui, comprei duas luvas eu tenho já o tali mas ele quer usar não, fazer o que né a gente tem que estar protegido porque uma situação dessa aqui aí tá a bombinha puxando toda a água do esgoto fez essa destruição aqui, quando a gente viu afundou aí viemos detectar que foi esse problema aqui já vou colocar as luvas na minha mão pra poder mexer já já estarei entregando essa obra concluída para a honra e a glória de Deus pois é um serviço complicado mas Eduardo Pedeira e a equipe estamos juntos pra fazer o melhor estamos aqui pra fazer todo esse processo dar certo esgotamento e é isso aí e é isso aí e é isso aí é isso aí